Ora, vá lá, vamos aqui, fazer as nossas almohades, vamos lá. Ah, ora, cá está. Sweetie Schmidt Ballens! Ah, ah! Ah, campeão! Isto foi uma espécie de escutada. Possa! Aprovo outra vez. Tinha perdido o dente. Isto são as almohades vegetarianas com... molho de tomate. Abre a boca, Nuno. Tope! Marcos, sabes como é que chama este molho? Como é que chama? Vulcão sueco. Parece que me está a sair pelos olhos. Abre a boca. Ah, não! Chega, chega! Água! Água!